Vai andando aí, vou fazendo vídeo Vai lá, pica o pau, pica o pau Pica o pau aí, ó Quero ver o guarda embaçar aí agora, multa, IPVA Aí, ó Quarenta por hora aí, ó Pica elétrica Aí o pau quebra, pai Pra parar só é frear e aérea É só frear e aérea E aí E aí